Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? No vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei de três perfuminhos de uma marca aí, que eu tinha muita curiosidade, porém é uma marca polêmica, né, gente? Eu estava pesquisando os produtos pra ver qual que eu ia gostar mais, qual que eu deveria comprar e eu li muitos relatos negativos. Confesso pra vocês que eu quase desisti da minha compra, fiquei muito com medo, mas como eu vi lá no Mercado Livre, gente, bem mais barato do que no próprio site da empresa, então resolvi dar uma chance, né? Eu sou teimosa. Mas eu gosto também, né, gente, de ter a minha opinião própria. Já adianto pra vocês que eu estou testando tanto iluminação nova quanto áudio novo, porque a intenção aqui do canal é melhorar a cada dia mais, tá bom? Porque vocês merecem, gente. É uma forma de retribuir cada gesto de carinho, vocês torcem muito por mim, eu vejo cada comentário aqui, gente, meu Deus, muita gratidão, viu? Muito carinho por todos vocês. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se vocês gostarem. Vou mostrar o batom também, gente, que eu estou utilizando, porque eu sei que vocês vão me perguntar, né? É esse daqui, gente, da MAC, tá? Que tem essa cor, assim, bem bonita, bem chamativa mesmo. Vou deixar o nome dele aqui na tela, tá? Porque eu não sei ler esse nome. Eu vi que é Retromat Red, A84, e tem um nome aqui, gente, que eu não sei ler, tá? Porque eu sou dessas. Inglês, pra mim, é complicado, tá, amores? E aí, gente, vem nessa caixinha aqui, ó, do Mercado Livre, chegou muito rápido, sério, gente. Eu comprei num dia, eu acho que 4 horas da tarde, quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, o produtinho já estava aqui na minha casa. Fiquei impressionada, sério. Vem aqui assim, gente, dentro dessa caixinha, bem, bem embalado, só que eu já tirei, tá bom, os papéis de proteção, tá, gente? E os perfuminhos são da marca Tipos. Deixe aqui nos comentários, que eu quero saber se vocês conhecem, quais vocês me indicam, e qual é a sua experiência com a marca também, tá, gente? Então, assim, não é um vídeo público, tá? Eu não recebi da empresa. Se eu tivesse recebido, não ia mudar em nada. É bom até que ajudaria o canal, né, gente? Porque no lugar de eu gastar com esses daqui, já dava pra mim investir em outros perfumes, tá bom? Pra mostrar aqui pra vocês. Então, é legal, sim, quando a empresa manda os produtinhos, né, pra gente conhecer. O que eu comprei, gente, são da linha E Candy, tá? Que é uma linha E Gourmand da empresa, que lembra, assim, guloseimas mesmo, coisas de comer, tá? Eu não vou fazer resenha específica sobre cada um. Vou falar rapidamente, tá? O que eu achei de primeiras impressões, tá bom, gente? Sobre esses perfumes. O primeiro é esse daqui, ó, o Melancia Fresh. Que quando eu fiz o vídeo, gente, falando pra vocês desse Sophie Miraculous, né? Del Boticário, que tem cheirinho de melancia. Algumas pessoas me indicaram esse, tá bom? Já eu conto o que eu achei pra vocês. Comprei também, gente, esse daqui, ó, o Chiclete Tutti Frutti. Eu achei bem legal a apresentação, né, gente, dos produtinhos. É bem divertido. Vou falar também, gente, o que eu achei desse daqui, ó, o Marshmallow. Pelo que eu vi, esse daqui, gente, é o mais polêmico de todos, né? É, algumas pessoas gostam, mas outras, assim, odeiam, né? Aquele perfume, amo e odeio. E ele vem, gente, nessa capinha aqui, ó, que eu achei muito bonitinha. Confesso pra vocês que eu vou ficar com dó de jogar fora. Mas, assim, o que eu posso falar? É uma capinha, deixa eu tirar, ó, quando você tira, ó, é assim, tá? É uma capinha que é bem frágil, gente. O papel aqui é bem fininho, tanto é que ele é bem maleável, né? Então, assim, com o tempo, isso aqui vai rasgar. Mas eu achei bem bonitinho. Poderia vir mais reforçado. Eu acho que ficaria melhor. E a caixinha dele, gente, é assim, ó. Eu acho que vocês conhecem já, né? Mas eu vou apresentar pra quem não conhece. E eu achei bem legal, gente. Pra quem é da minha época, parece aquelas fitas, né, de videocassete. Vocês concordam comigo? Quem é mais novinho aí não vai lembrar, né, gente? Porque eu acho que é da época de 90. E aí você colocava assim, ó, quando você ia rodar um filme e tal, você colocava assim, ó, a fita, né, do videocassete. E aí quando você abre, ó, a apresentação é assim. Aqui mostra para ser você, tá vendo? E aí tem tanto um perfuminho de 55ml quanto um perfuminho de bolsa, tá? Vou começar falando rapidinho, gente, o que eu achei desse daqui. Confesso pra vocês, já vou adiantando logo, vou ser bem breve. Que esse daqui, gente, tem momentos que quando eu senti o cheirinho dele eu gostei e em outros eu não gostei. Tentei até fazer a troca, a devolução. Porque, assim, não sei se eu gostei muito, tá? Mas como eu comprei pelo Mercado Livre, eles alegam que eu já usei o produto, então não tem como trocar, né? Eu acho que se fosse pelo site da empresa, você conseguiria devolver? Não sei. Mas, né, fica aí a dica pra vocês, tá? Eu gostei, assim, da apresentação. É um frasco simples, mas bem bonitinho. Aqui no fundo, ó, tá vendo? Que fica uns marshmallows. Eu achei bem legal. O borrifador dele, gente, borrifa legal. Ele sai aquela bruma. Eu gosto, sabe, quando o perfume sai aquela bruma. E ele, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó, é bem oleoso. Tá vendo, ó, bem oleoso de verdade. Então, se você não gosta de perfumes que dão esse aspecto aqui, ó, oleoso, pode ser que isso te incomode, né? Tem algumas pessoas que acabam até desenvolvendo espinhas, porque eu já vi relatos. Então, ó, ele é bem oleoso. Dos três que eu experimentei, só esse daqui, ó, foi com esse aspecto, tá bom, gente? E quando eu borrifo o perfume, eu gosto. Não vou mentir pra vocês, tá? Quando eu sinto, assim, o perfume projetar, ele tem um cheirinho, gente, de marshmallow quentinho. Na minha opinião, o marshmallow, ele tem um cheirinho, assim, bem delicado, né? Ele não tem um cheiro muito forte. Então, eu sinto um marshmallow como se fosse quentinho, sabe? Nada, assim, muito invasivo. E ele sobe, gente, um cheirinho de chocolate, sério. Até meu filhinho falou, nossa, que cheiro de cacau. Ele nem falou chocolate, ele falou cheiro de cacau. E é isso que eu sinto, é como se fosse o cheirinho também da manteiga de cacau, tá? Eu gostei desse cheirinho. Porém, quando eu sinto aqui na pele, gente, ele me dá uma dúvida. Até a hora que eu sinto um cheirinho meio assabonetado. Eu não sei se é assabonetado ou sabonetado que se pronuncia, tá? Mas que eu não gostei, gente, dessa parte aí desse cheirinho assabonetado, tá? Eu não achei ele um perfume bomba, não. Porque muitas pessoas falam que esse perfume é super bomba, né? Mas pode ser que seja essa a minha versão. Porque na primeira versão, né, eu acho que não agradou a muitas pessoas. E eles reformularam, né? Então ele está mais diluído. Está, sim, melhor, né, gente? Porque esse perfume, se ele fosse muito forte, eu acho que ele incomodaria. No calor também, eu acho que não dá muito certo, né? Vi muitas pessoas falando também que sentem cheiro de borracha, de um monte de coisa lá estranha, gente. Por isso que eu ficava com medo de experimentar esse perfume. Mas eu não sinto isso, tá? A única coisa que me incomoda de verdade nesse perfume, que eu fico naquela dúvida se eu gostei ou não, é esse cheirinho meio assabonetado, gente. Eu gosto de perfumes assabonetados, né? Porém, aqui está um assabonetado que não me agradou, tá? Mas tirando isso, o cheirinho, sabe, do marshmallow, esse cheirinho de cacau, é gostosinho. Ele é sintético? Ele é um pouquinho, tá? Mas não é aquele sintético que chega a me incomodar, tá bom? E aí, depois eu vou contando melhor para vocês, se por acaso eu ficar com esse perfume, o que eu achei, tá, gente, sobre desempenho. Esse daqui, eu não tive chances ainda de testar bastante desempenho dele, tá? Mas confesso para vocês que do pouco que quando eu borrifei, que ele chegou aqui, que eu testei, ele não vai ser aquele perfume que vai fixar por horas, tá? Mas é isso, gente, de primeira impressão, o que eu tenho a falar desse perfume. Eu não achei ele um perfume melado, super açucarado, super doce, não, tá bom, gente? Ah, é um perfume que me deixa sem dúvida, na verdade. E o perfuminho que vem de bolsa aqui, gente, ó, é o mesmo, tá, de marshmallow. Deveria vir um perfume diferente, né, para a gente estar conhecendo. Mas é um perfume, gente, assim, que eu acho melhor vocês comprarem. Eu vou até mostrar o perfuminho de bolsa, porque eu vi que lá no site tem, tá? O perfuminho é assim, ó, de 7ml, tá vendo? Eu acho que não vai focar direitinho aqui para vocês. Vem bastante perfuminhos, né? Então dá para vocês comprar e testar primeiro, para só depois você, se você gostar, né, você ir lá e comprar, tá bom, gente? Eu deveria ter feito isso, mas eu sou gulosa. Eu falei, vai que eu goste, né, então já crio o frasco grande. Mas eu indico vocês testarem uma amostrinha primeiro, tá? Se vocês conhecem o marshmallow, gente, deixa aqui nos comentários, tá bom, que eu vou amar saber. Vou falar agora, gente, desse daqui, ó, que é o Melancia Fresh, tá? Aí você pode tirar a capinha dele aqui também, né? E aí a capa, gente, a caixinha, é a mesma, tá bom, do marshmallow. Então eu vou tentar ser mais rápida aqui, ó. E aí quando eu abro, é assim também. E o perfuminho de bolsa que veio foi o de Tutti Frutti. Ai, ai, queria um perfuminho diferente pra aproveitar e já conhecer logo, né, amores? Olha que bonitinho, gente. Os frasquinhos eu acho muito bonitinho, de verdade. E aqui, ó, tá vendo? Que é o... Tem a Melancia, né, com os carocinhos. Eu gostei bastante, tá, gente? E o cheirinho desse daqui, confesso pra vocês que dos três foi assim que eu estranhei. Quando eu borrifei assim, gente, eu levei um susto, um impacto. Sério, eu não gostei, assim, de primeira impressão. Porque esse daqui, gente, tem um cheiro sintético mesmo, tá? É um cheiro sintético. Eu esperava sentir mais um cheirinho docinho. Porque, assim, depende muito também, gente, de pele pra pele e de percepção de uma pessoa pra outra, né? Algumas pessoas falaram que é bem docinho esse perfume e eu não senti esse doçô, sabe? Eu senti um lado sintético. Ele tem, sim, um cheirinho de melancia. Mas pra mim, na minha pele, ele ficou zero açúcar. Sério. Mas, assim, conforme eu vou testando, eu já estou me acostumando mais com a fragrância. Mas, de primeiro impacto, eu levei um susto, gente. Nossa, demais. E o cheirinho dele, gente, é como se fosse uma melancia meia seda, sabe? Como se a melancia tivesse um pouquinho passada. Quando eu borrifo, é isso que eu sinto, gente. Na real de verdade. Vocês sabem aqui que eu gosto de falar realmente, eu não sou técnica em perfumaria. Eu gosto de falar como consumidora, na real, tá? A minha opinião. E esse daqui, ele me deixou um pouquinho triste. Porque eu esperava que eu fosse sentir o cheirinho de chiclete de melancia, né? Porque eu gostei demais, gente, desse daqui, ó. O Sophie Miraculous de Boticário. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo mais detalhado tudo o que eu achei desse perfume. Depois vai lá conferir. Aqui, gente, eu sinto o cheiro real de chiclete de melancia. Sabe o Trident? É esse cheirinho, gente. É que tem um cheirinho sintético, mas é muito gostoso de se sentir. Porém, é um perfume que fica mais rente a pele. Eu queria um perfume que projetasse mais. Porque eu gosto de cheirinho de melancia, né? Então, por isso, eu resolvi investir nesse aqui. Aí, eu fui naquela expectativa de sentir esse cheirinho também de Trident. E não é isso que eu estou sentindo de primeira impressão, tá? Mas é um perfume que você tem que esperar ele evoluir e aí ele vai ficando um pouquinho mais agradável, tá, gente? Sobre o desempenho, essas coisas, não vou comentar nesse vídeo porque eu ainda estou testando, tá? Só um deles que eu já testei e já tenho, assim, minha opinião mais conclusiva de tudo o que eu achei, tá bom, gente? Fala aí pra mim se vocês conhecem esse perfume e o que vocês acharam, tá bom? Esse daqui é o Melancia Fresh, tá? Da Tipos. Eu vou falar também pra vocês, gente, tudo o que eu achei desse outro aqui, ó, que é o chiclete de Tutti Frutti, tá? A embalagem dele é assim como os outros, né? Você tem que tirar essa capinha aqui que eu achei bem bonitinha. E aí, quando eu abro, ó, eu vejo tanto já o perfume de 55ml quanto esse daqui, gente, de 7ml, tá? Que é uma amostra. Esse daqui, gente, também veio mesmo de Tutti Frutti. Eu fiquei sem entender. A não ser que é pra você levar na bolsa mesmo, né? Eu estou vendo que o vídeo tá ficando enorme, gente. Eu tento ser rápida, mas eu não consigo, meu Deus. Tirei o microfone também porque eu estava analisando que o áudio tava ficando muito abafado, não sei. Depois vocês me ajudam? Fala aí pra mim se vocês preferem o áudio do início do vídeo ou dessa parte agora, tá? E o frasquinho dele também, gente, é bem bonitinho. E aí vem, ó, como se fosse um chiclete aqui no fundo. É bem transparente, gente, ó. Tá vendo? Se eu tiro minha mão, vocês nem conseguem visualizar o chiclete lá no fundo direito, tá vendo? Mas eu gostei. Esse daqui, gente, foi o que eu mais utilizei. Olha o tanto que eu já usei desse perfume, gente. Sério, isso aqui tudo eu usei em apenas um dia porque ele vem, ó, bem cheio, tá vendo? Olha a quantidade. É um cheirinho. Já adianto, gente. Dos três, esse daqui foi o meu favorito. Sério, é um cheirinho, assim, viciante. Eu estou viciada nesse cheirinho aqui. Quando eu já destampo o perfume, eu não preciso nem borrifar que ele já começa a exalar, gente. Um cheiro muito gostoso de tutti-frutti. Meu Deus! Esse daqui, gente, é pra aquelas formiguinhas, viu? Se você não é formiguinha, se você não gosta de perfumes doces, de guloseimas, você não vai gostar desse daqui, gente. Ele tem também um toque sintético porque, gente, cheirinho de chiclete, de tutti-frutti, não é um cheirinho real, né? Então, vai ser um cheirinho sintético. Só que, pra mim, tem a diferença. Tem um cheiro sintético que é gostoso de se sentir, né? E tem aquele cheiro sintético que você dá... Você tem aquela impressão estranha, né? Aqui, gente, o cheiro tá delicioso. É um cheiro sintético que não me incomoda de jeito nenhum. Meu Deus! Eu fico com vontade de ficar cheirando esse perfume, gente, o dia inteiro, desde quando ele chegou aqui. É um perfume que já me ganhou, que me deixou feliz quando eu senti essa fragrância. Sabe aquele perfume que alegra? Aquele perfume divertido? Aquele perfume que lembra a infância? É esse daqui, gente. Eu estou apaixonada por esse perfume. Quero litros, viu? Se eu conseguir devolver, eu devolveria esse e o marshmallow, gente. Ficaria só com esse. Já ficaria logo com três frascos, viu? Porque é um cheirinho que eu gostei demais. É aquele cheirinho de pirulito que tem aquele chiclete no meio e aquelas balas, gente. Eu acho que é big, big. É esse mesmo cheirinho, gente, de tutti-frutti. Ai, que delícia! É muito gostoso. Eu não vou me incomodar, gente, de sair por aí cheirando chiclete. Sério. E é um cheiro que é do início ao fim. Você vai sentir esse cheirinho, sabe, de chiclete. Até meu filho, gente, ele tem sete anos. Eu borrifei e falei, filho, vem aqui. Sente. O que você está sentindo? Ele falou cheiro de pirulito. E o meu esposo também falou, nossa, que cheiro de chiclete é esse? É muito delicioso. Ele só não vai ser, gente, o meu favorito entre os perfumes, né, gourmands. Porque, infelizmente, ele não fixa muito na minha pele. Eu ouvi falar que essa nova versão aqui está mais diluída porque a primeira era muito forte que acabava até incomodando, né, as pessoas. Então, eles reformularam. Eu deveria ter conhecido a primeira versão, então, porque eu queria esse perfume assim, ó, bem forte. Queria sair por aí mesmo parecendo um chicletão, sério. Porque eu amei esse cheiro, gente. É um perfume que eu presentearia as minhas primas, as minhas sobrinhas, porque eu tenho certeza que elas iam amar. É um perfume, assim, de fragrância, gente, adolescente, juvenil. Apesar que você usa o perfume que você quiser, gente. Não tem essa de idade, né? Eu tenho 30 anos e amo esse cheirinho e vou usar sempre. A não ser que eu enjoo da fragrância. Porque eu gostei demais desse perfuminho. Como eu falei, o único probleminha é que ele só projeta meia hora na minha pele. Esse daqui eu consegui testar mais porque foi o que eu mais gostei. Então, eu queria ficar toda hora com esse cheirinho aqui em mim, né? Então, ele projeta 30, 40 minutos e uma fixação de 3 horas, gente. No máximo. Depois desses 40 minutos ele fica bem rente à pele mesmo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Esse daqui, ó, onde eu borrifei o melancia. Ele também ficou com um aspecto um pouquinho oleoso, tá? E esse daqui, esse lado, ó, é do marshmallow. Tá vendo como fica bem brilhante? E esse daqui, ele não fica, tá? É assim, oleoso. Eu acho que por isso que ele fixa menos. Não sei falar pra vocês. Mas esse cheirinho aqui, gente, meu Deus, é muito gostoso, gente. É o cheiro real mesmo de chiclete. Eu estou apaixonada. Super indico, tá? Mas como eu falei pra vocês, compra o perfuminho pequenininho pra ver se vocês vão gostar, tá? Porque entre os três... Cadê o outro? Que eu já até perdi. Entre os três, o meu favorito, tá bom? É o chiclete. Em segundo lugar, eu gostei. Não sei se eu gostei ou se eu não gostei, tá? Eu estou em dúvida ainda. É esse daqui, tá? O marshmallow. Mello, que é um perfume assim, ame ou odeio. E em terceiro lugar, esse daqui, tá? O Candy Melancia Fresh. Esse daqui é muito sintético, tá, gente? Não indico comprar sem conhecer jamais, porque ele não agrada facilmente, tá bom, amores? Então, gente, essa é a minha opinião referente a esses perfuminhos da Tipos, tá? Cada pessoa, como eu falei, vai ter sua percepção. Eu quero sim conhecer mais perfuminhos da marca. Eu vou agora tentar conhecer, gente, a linha de Inspirados, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esquece, gente, de deixar aqui nos comentários se vocês já testaram e o que vocês acharam, tá bom? Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima.